Fala galera do canal Brain Games O meu nome é Brain, seja bem-vindo E o vídeo de hoje é o vídeo mais importante do canal Onde que o Vasco subiu para a Série A Ainda bem, estou mais aliviado Estou feliz Estou mais com as sete, sete partes Faz coisas boas para o Vasco E o vídeo é reagindo a GE O jogo gravado do Vasco Mas é os melhores momentos, lógico E roda a vinheta Galera, voltou Galera, agora voltamos Para a gravação Voltando E agora vamos reagir Ah, o GE está em live Agora ainda Eu acho que eles estão fazendo o negócio Da 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 convocação Para a Copa do Mundo Que vai rolar uma hora Que eu vou Eu vou ver Eu vou Eu vou fazer um vídeo Vai ser enviado hoje Sobre a da convocação Eu vou dar spoiler Eu vou dar spoiler nesse vídeo O Neymar vai Porque eu sou o Neymar Zete O Neymar é o craque da seleção Tite é puxar saco o Neymar Então tem que Tem que ser convocado Então Vamos Pro 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 vídeo Pra ver A O GE Galera Esse Esse Nossa senhora Galera Eu vou falar Sobre esse lance O Neymar O Neymar meteu um bagão Pra cima É O Eu penso Quando eu vi esse lance Eu penso Que o O O Figueira não ia ganhar Dessa bola Quando o Neymar meteu o bagão Eu acho que ele só meteu o bagão Tá É Ele foi Tá Ele cabeceou Isso aí foi milagre O Neymar foi Ele tombar com o goleiro É Tem gente do Ituano Falando que foi falta Mas não foi falta É Foi contato de jogo E o goleiro também não fez O pênalti Você vai ver esse lance Por que deu pênalti? Porque o O doiro Do Ituano É Quando o PEC foi chutar Ele botou a mão na bola Que era pra ser gol E foi a expulsão Correta E o Nenê vai bater Com uma cobrança Extraordinária E Que golaço Essa aí Eu penso Que ia ser gol Do Do Nenê de falta Outra Pra ser uma goleada Nesse jogo Olha lá Esse lance Eu penso É que foi o ano Da sua construção Que cabeceou Porque Foi o cara No ano Da sua construção Mas foi Da Nenê Lombosa E que defesasse Do Thiago Rodrigo Já vou logo Adiantando Que vai ter um vídeo No meu canal É Quem fica E quem sai Do Vasco E O Thiago Rodrigo Tá nela Que goleiro Mas vai ser o terceiro goleiro Logo avisando Nessa câmera aí Dá pra Parece que foi pênalti Mas Não foi Não Isso aí foi simulação Clara É E o Ituano Toda botando bola Na área Metendo É Chuverinho E essa aí Eu gritei gol Foi Gol Do dinossauro Mas Tava muito pedido Mesmo Galera Isso aí foi Ah pra ser gole Pra ser Puleado Não Olha Deixa eu tentar Achar a parte Desfio Desfio Do Nélcia Na ponta Direita O Nenê Protegeu Dominou A esquerda A gente já A tarde Se falar Sobre se fosse O pack Com o Nenê Não Nessa É pra tocar Nessa parte Ali Ele não tocou Ele não meteu Um brigo E depois tocou O Nenê Tocou Pro O pack De volta Mas o pack Não era pra Chutar Era pra meter Um cortinho Que ia ser um passo O Raniel E o Nenê Cruzou Mas a bola Tava Tava com o vento E a bola fez o vento Contra que foi pro gol Que defesaça E essa aí também Foi defesaça Do Thiago Que goleiro Tiago de novo Impressionante Os goleiros Paulino De um lado Não tava ligado Naquele momento E foi expulso E o Vasco Fez um a zero O Luiz Alberto Deu um azar Ele falou Em dois minutos O Vasco No primeiro tempo Foi Foi Que O jogador do torno Só foi O Que fez O tom Vermelho E o Andrei Tomou o vermelho E com o fone Muito vermelho Chegou Vai e conseguiu Fazer o cruzamento Tentou fazer o domínio Caio girou Não girou Legal Bora Sobrou na direita Vai tentar bater Pro gol Vinícius E a bola Foi pra Ah mas tem um Muito chegueirinho Eles Malu Tava Na esquerda Meio pra direita Não sei o que E essa Foi desse O Vasco Também Não dá pra Explicar O que aconteceu Eu não entendi Porque eu pensava Que foi pra Ele Pornou E foi pra fora Mas ele agarrou Porque tinha a bola Ali Lá fora Andando Mas foi Que ficou E galera E galera Vamos É Vou falar Quem foi Importante No Vasco Da Gama Tá Tiago Rodrigues Que goleirão É Tem que ficar É Esse é o goleirão Que agarra tudo É Andressa Conceição Fez feijão com arroz Zagueirão Danilo Bosa Que substituiu o Quinteiro Entre as Que o Quinteiro Começou a jogar mal E substituiu ele Que foi bem É Léo Março Que substituiu O Gravel Diz Que só pela razão Ruim Que É Porque ele é um bom jogador É Léo Março Substituiu muito bem Porque ele Eu acho que Ele deu três gols No Na Série B No Vasco Tanto que eu não posso mais Falar o nome de Série B Porque eu já tô Na Série A Sou muito debochado É Volante Yuri Esse cara É o pitbull Da colina Que volantão Foi o O melhor volante Da Série B Anos passados E esse ano Também Que volante É Então Ele joga muito bem Na Série B Vamos ver na Série A Não tá dando spoiler Né E Se ele vai ficar É No ano que vem É Andrei Esse aí é o cria da colina Ele tem que ser um novo Messi Entre aspas Porque o Messi Ele Foi revelado No Eu falo Não faço No Barcelona E Pode se aposentar No Barcelona Foi revelado E pode se aposentar No mesmo time Mas Só Que ele foi pro PSG Foi não Tá Tá agora Na hora que eu tô gravando Esse vídeo Porque você pode ver Sei lá No 2023 2024 Sei lá É E o André Pode ir pra Europa Depois voltar E você pode voltar Vou ser feliz Com ele Voltando Se ele Nesse nível Garoto Tá jogando muito Imagina Quando ser mais velho Vai jogar muito Porque tá É um jogo ainda Tá Desenvolvendo Nenê Esse aí Foi o craque Ele até Foi capitão Mas acho que Se não me lembro Foi com Emílio Não Foi com Com Maurício Souza Que eles Ou foi com o Jorge Que eles Brigaram Acho que não foi com o Jorge Foi com Maurício Souza Que eles se brigaram É E tirou A faixa de capitão dele E foi pro Andrô Conceição É Injustamente É E os garotos É Que é o carteto É Peque Figueiredo Marlon Regnal Que garotos Acho que eles vão Até o André Só pode sair Acho que Da 2025 No 2024 Acho que o André Pode sair até antes Porque ele Tá mais Na frente Que todo mundo E vou finalizar O vídeo Dá like Dá comentário Compartilha o vídeo E Fui Tchau Tchau Tchau